Nas histórias infantis, sempre ouvimos falar sobre a bruxa malvada que quer destruir a donzela e evitar que ela seja feliz com o príncipe encantado, né? Mas será que elas existiram mesmo? E outra, as bruxas ainda existem? Meu nome é Júlio e você vai ver no canal Mundo Bizarro, onde estão as bruxas da atualidade. Sempre se criou o imaginário sobre as bruxas, como seres místicos que fazem rituais de magias e sacrifícios de animais, entre outras várias coisas. É difícil precisar quando foi o início desse movimento religioso, mas estima-se que até antes do século XIV elas já existiam e foram muito perseguidas. Sobre terem poderes mágicos e destruírem a vida das pessoas, é óbvio que não, né? Hoje em dia, essas antigas superstições, como a bruxa que voa em sua vassoura no dia de lua cheia, estão mais tranquilas, pois a religião não faz parte da realidade do nosso cotidiano. Mas saiba que é só do nosso cotidiano. Em alguns países, há sim bruxas que exercem funções importantes no espectro social. Nesse cenário tem destaque a religião Wicca, que é na realidade a religião da moderna bruxaria pagã. Na Rússia, recentemente, por exemplo, o grupo denominado Império das Bruxas Mais Poderosas, um grupo ocultista de feiticeiras russas que realiza com frequência círculos mágicos de poder para demonstrar o apoio ao país e ao presidente Putin, tem tentado se manter na sociedade sem represálias, já que naquele país não está fácil para as religiões menos tradicionais. A Wicca não tem a força das grandes religiões, como por exemplo a Igreja Católica Ortodoxa Rússia, que domina a população com mais de 75% de adeptos, mas possui um número considerável de seguidores. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, há em torno de 800 mil adeptos ao wiccanismo. E você deve estar se perguntando, existem bruxos aqui em nosso país? Bem, existe sim. Estima-se que em nosso país há entre 10 e 50 mil bruxos, sobretudo em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e em algumas cidades do Nordeste. A religião vem encontrando cada vez mais adeptos no país, como esse grupo aqui liderado pela Lana Morgana, e comanda também uma escola de magia em São João de Meriti há 34 anos. E ser bruxo em período de fake news não deve ser fácil. Após a imagem do grupo viralizar na internet, eles foram acusados por populares de sacrificarem crianças para seus rituais. Óbvio que era mentira, e isso gerou uma grande confusão, e eles chegaram até a serem ameaçados. Quando então tiveram que acionar a polícia por medo de represálias. Mas é verdade que eles usam qualquer tipo de sacrifício em seus rituais? Bem, não é verdade. Existem muitos rituais na Wicca, sobretudo para adorar as divindades e fazer feitiçaria. São completamente inofensivos, e geralmente são realizados em lua cheia ou durante a lua nova. Nos ritos típicos, os bruxos se reúnem dentro de um círculo mágico. Pode ocorrer a evocação dos guardiões dos pontos cardeais, ao lado de seus respectivos elementos clássicos, que é o ar, o fogo, a água e a terra. Uma vez com o círculo traçado, podem ocorrer os rituais sazonais, as orações ao deus e à deusa, ou feitiços a algum tema especial. Enfim, nada mais que ritos tradicionais de uma seita ou uma religião. A história das bruxas é tão rica que daria pra ficar o dia inteiro contando, mas futuramente esse tema poderá voltar ao canal. Então é isso, galera. Bruxas ainda existem. Não seguem as tradições como era na Idade Média, mas ainda assim a bruxaria é vista como uma religião ou uma seita por alguns. A wicca, por exemplo, é uma seita nova que se inspira nas religiões pré-cristãs da Europa Ocidental. As principais atividades de bruxaria na atualidade estão concentradas nessa seita. O mais legal da wicca é a valorização da figura feminina, tendo como figura central uma deusa. Apesar da retratação da bruxa em desenhos animados ser uma caricatura e sempre colocadas no lado do mal, há sim algo que é retratado que é um pouco mais próximo da realidade, que é a importância da vassoura. Claro que ela não voa, mas segundo os bruxos modernos, a vassoura simboliza a proteção do lar e a limpeza energética do lugar. Se a bruxa for viajar, ela deve comunicar a vassoura, pra que o objeto proteja o lar durante sua ausência. Então, galera, se você ficar sabendo de alguém que é bruxo, nada de ficar perseguindo ou xingando nas redes sociais, porque senão elas podem te mandar para a Idade Média em um passe de mágica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais!